Paralho, mané, barulho doidão Desceu o canal do Foco na divulgação, né? Ai meu parceiro, tu é meu amigo Desculpe aí, mas peguei teu irmão Todo dia ela mata aula pra mim Da buceta logo de manhã Não adianta tu ficar puto Porque eu sou moleque descontrolado Ela deu chatar pro Dinho, cumpre o Matheus E mamou mal Eu tive que mandar sim pra ele, ó Agucinho, agucinho da tua irmãzinha Aquela que eu comi várias vezes Comei boceta, comei cozinha Ainda botei pra engolir meu leite Tacocinho da tua irmãzinha Aquela que eu comi várias vezes Comei boceta, comei cozinha Ainda botei pra engolir meu leite Piranha, safado Cachorro, cachorro Com pé de leite Sabô, sabô Tacocinho da tua irmãzinha Aquela que eu comi várias vezes Comei boceta, comei cozinha Ainda botei pra engolir meu leite Tacocinho da tua irmãzinha Aquela que eu comi várias vezes Comei boceta, comei cozinha Ainda botei pra engolir meu leite Comei boceta, comei cozinha Ainda botei pra engolir meu leite Ai meu parceiro, tu é meu amigo Desculpe aí, mas peguei tua irmãzinha Tem que mandar assim pra ele Tacocinho da tua irmãzinha Aquela que eu comi várias vezes Tacocinho da tua irmãzinha Ainda botei pra engolir meu leite Tacocinho da tua irmãzinha Aquela que eu comi várias vezes Comei boceta, comei cozinha Ainda botei pra engolir meu leite Tacocinho da tua irmãzinha Ainda botei pra engolir meu leite Piranha Sapaco Cachorro Cachorro Com pé de leite Tacocinho da tua irmãzinha Ainda botei pra engolir meu leite Tacocinho da tua irmãzinha Ainda botei pra engolir meu leite Comei boceta, come cozinha Ainda botei pra engolir meu leite Pra mim você é o mais pica danado